E aí meus amigos, mais um vídeo aí, nesse vídeo eu vim falar que eu voltei a fazer uma coisa que eu gosto, né, que eu gosto muito, que é tocar, né, rapaz, já tem uns meses que eu consegui esse baixão aqui, né, eu não fiz um vídeo específico, né, mas dei umas brincadas ali, umas aberturas, né, e pra quem não sabe, eu creio que a maioria sabe, né, que acompanha o canal, eu era baixista, né, desde 2008, tô aqui há quase 10 anos, aí eu parei, né, fiquei sem baixo, tive que vender o meu último baixo na mudança da última casa, né, quem acompanha o canal sabe, mas quem tá vindo agora, né, inscrito novo, tá sabendo mais ou menos aí. O que eu acho engraçado, não é nem engraçado, eu tenho mania de falar que acho engraçado, mas não acho, é que quando eu tava tocando, eu tava sem jogar videogame, e quando eu tava jogando videogame, eu tava sem tocar, só que agora eu vou juntar os dois, né, que é música e videogame, que é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida e criei aqui na vida de muitos, né, imagine um jogo sem música. Então, as minhas influências que eu cresci foi vendo o G4 Brasil, né, como Fala Mais Joga, né, Play TV, Mix TV, MTV, todas essas coisas que são relacionadas a isso, né, videogame, música, então meio que o canal agora tá sendo uma mistura de tudo isso, de todas essas influências. E, bacana esse baixão, é um baixão bem simples, né, é um baixão da Groove, certo, bem simplesinho, é, ele é modelo Les Paul, tá ligado? Joe, você não gosta de Les Paul? E aparece com baixo Les Paul? Ué, né, foi o que apareceu aí. Quem viu lá no vídeo do Itapomba, é, eu tava com, igual do Pomacaxe, né, hipfone, era totalmente outra pegada, né, mas tive que vender na época, né, teve até vídeo aí e tudo, né, é, e eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram nessa época, né, foram muito importantes. Mesmo assim eu tive que desfazer do instrumento, né, da hora, mano. É um som, né, é um som, ah, não sei explicar, mano, só você tocando. Então é isso, né, bem simplesinho, vou começar a gravar mais músicas. A ideia agora é gravar um EP cristão, que tem cinco músicas prontas, que falam de coisas desde 2011 que eu vivi, até ano passado, que foi, que eu fiz música, né. Então ele já tá com a guitarra legal, o baixo mais ou menos, mas eu creio que dá pra improvisar. Eu pretendo gravar as outras músicas que falam que é circular, né, que são coisas ali do cotidiano, até de amor, ou até mesmo que eu canto pro meu cachorro, pro meu gato, pro meu tio, pra minha mãe, pro meu pai. Eu pretendo gravar, mas não é mais o foco. Antes eu queria ter uma banda e tal, hoje em dia eu não sei. Eu confesso que eu também sou chato, às vezes, né, às vezes não sempre, de querer muitas coisas certas, né, porque chega uma época da vida que você não tá ali mais pra... É, ficar brincando, né, você quer fazer um negócio sério, né, você quer união das pessoas, que é uma coisa bem difícil, aceitar ideias. É, de todas as, assim, que eu tive, assim que eu toquei, eu sempre falava, ah, beleza, é... Vamos tocar de todos, né, tanto as minhas, quanto a deles, né, só que na hora de tocar as minhas, daquele jeito. Aí, no último projeto que eu tive, que eu tocava guitarra e cantava, que eu fiz totalmente do meu jeito, praticamente, no 89%, Ah, foi o projeto que mais deu certo, né, que gravou disco, fez shows, né, fez bastante coisa. E nos outros, é, raramente passavam de ensaios, né, então eu criei que da forma como eu tô levando, que eu sempre levei, é a forma como tem que levar, né, porque é o que mais vai adiante, né, Mesmo sendo pouco, mas é o que mais vai adiante, deu pra entender, mais ou menos, né, é isso. E muito orgulho desse baixo, porque é um baixo simples, mas é o baixo que tá aqui comigo, né, nessa nova fase da vida. É um exemplo, você tá no Play 4, aí você tem que voltar lá pro Play 1, sabe, tipo, recomeçar. É só um exemplo pra vocês entenderem, mais ou menos. Mas, legal, né, tá funcionando, tem que dar uma regulada aqui no potenciômetro, no potenciômetro aqui, né, que tá com mau contato, mas suave. Então é isso, pessoal, tô muito feliz de voltar a fazer uma coisa que eu gosto, que é tocar, julgar, né, tá conhecendo várias pessoas novas. E é isso aí, fique com Deus e um abraço.